Entender que o processo de despertar o poder pessoal, o processo de você reconstruir uma coisa não substitui a outra, terapia não tem a ver o que eu faço. Pô, super a favor de terapia, super a favor de você trabalhar as questões, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Despertar o poder pessoal, você virar uma máquina, virar uma pessoa que vai explodir todos os resultados de uma forma rápida, transformadora, profunda. É técnica, é neurociência, é científico, não é minha opinião. Você só não muda se você não quiser passar por esse processo. Só que são coisas diferentes. Tem gente que fala assim, não, já estou fazendo terapia. Cara, beleza, eu tenho um monte de cliente que faz terapia e faz o processo de desenvolvimento. Eu tenho, inclusive, clientes que são psicólogas e fazem o meu processo. Isso é incrível, eu acho isso de uma maturidade maravilhosa. Eu passo pro processo todos os anos, porque nós não temos a capacidade de olhar as nossas próprias costas. Precisamos de alguém lá, ó, vamos lá! E tem que fazer, e dar isso de forma orientada. Dar isso de forma passo a passo. Fazer uma imersão, não dá nem tempo da sua mente ficar perdendo tempo com coisa que não vai te ajudar. Tá com papel e caneta? Então eu quero que você anote aí agora três grandes perguntas que eu vou fazer, que você tem que fazer pra você mesmo antes de dar um passo de ir atrás de uma terapia de casal. Se você responder positivamente, agregue isso à sua estratégia. Não quer dizer que possa substituir, por exemplo, o seu próprio desenvolvimento. A terapia de casal é pra trabalhar as questões de casal. Só que a terapia vai despertar, inclusive, coisas que você vai ver que você precisa mudar. Então você precisa fazer o quê? O seu desenvolvimento, ele é individual. Esse daqui você não pode abrir mão nunca. Então anota aí três perguntas. A primeira delas, olha que interessante. Eu e meu esposo ou a minha esposa queremos verdadeiramente mudar? E você tem que ser aqui brutalmente honesto na resposta. Segunda pergunta. Qual é a profundidade do problema que vocês têm hoje? Pra você entender qual o tamanho do buraco que você vai ter que entrar, o tamanho da ferida que você vai ter que mexer pra limpar. Terceira pergunta. O quão abertos eu e ele ou ela estamos para as técnicas de terapia? Nós vamos verdadeiramente executá-las na íntegra? Nós dois juntos? Será que ele ou ela está preparada pra isso? Ou será que ele só está disposto ou ela só está disposta a ir na sessão e ponto final? Porque não é assim que se constrói, reconstrói um casamento. Não é só indo na sessão e acabou. Tem que trabalhar. E aí você fala assim, Luciano, mas beleza. E se o outro não quer? E aí você vai fazer um trabalho como a gente faz aqui. Aí é que é mais louco ainda. O que eu proponho é exatamente não precisar da outra pessoa pra começar a reconstruir o casamento. Luciano, mas como que eu sozinho ou sozinha vou reconstruir o casamento? Você tem que vivenciar, experimentar algumas coisas pra você começar a sacar o que está acontecendo. A grande ideia é que você não precise da outra pessoa. E o mais interessante é mais rápido e mais fácil. Na grande maioria é a massacradora das vezes. Então sim, pessoal. A terapia, ela ajuda sim muitas pessoas. Mas você tem que ter consciência pra tomar a sua decisão, pra saber qual é a ferramenta que eu uso. Aquela famosa história. Eu vou pro psicólogo, vou pro psiquiatra, compro a bicicleta ou vou correr na praia? Que afinal de contas não é nada. Você tem que saber a origem pra tomar a sua decisão. Ah, Santos, tô tratando a reconstrução sozinha. Maravilha. Perguntas fundamentais, Luciano. Legal, Rodrigo. O Caio falou, eu serei o farol das outras pessoas. Mas esse é o ponto. Nós viemos aqui pra servir, não pra ser servido, hein? Quando você quer ser servido, você corre o risco de se decepcionar. Agora, quando você quer servir, quem é que te impede? Não é assim? Quando eu quero ser amado, eu posso me frustrar. Agora, quando eu quero amar os outros, quem é que me impede?